Cancei de me perder Se não a vida passa No romper da aurora E no piscar de olhos A gente está sozinho Coração tá cansado Ferido, abandonado Tá pedindo amor Querendo sonhar O afeto, o carinho Uma noite pra matar a saudade Milhões de beijos pra te dar E quando você chega Vai chover amor Feito terra e mar Léo e beija-flor Feito rima e verso Peixe pescador E quando você chega Muda até o tempo Tempestade e vira Calmaria e vento Só vai dar você No meu pensamento Na madrugada Um jantar, a luz e velas Depois do amor Fala com nós Chove pra fora Aqui dentro o sol brilha demais Em nossos pensões E quando você chega Vai chover amor Vai chover amor Feito terra e mar Léo e beija-flor Feito rima e verso Peixe pescador E quando você chega Muda até o tempo Tempestade e vira Calmaria e vento Só vai dar você O meu pensamento O meu pensamento Na madrugada Na madrugada Um jantar, a luz e velas Depois do amor Fala com nós Chove pra você Chove pra você Lá fora Aqui dentro o sol brilha demais Em nossos pensões Em nossos pensões